O segundo teste, eles entraram dentro do reservatório, viu? Aqui é o bombeiro, entrou lá dentro. E ele foi medir se o reservatório tinha o tamanho conforme o projeto. Beleza? Aqui é um dos itens críticos, porque como o cara vai provar que o reservatório tem esse tamanho? Só medindo.